O capítulo 16 de Números deixa bem claro três coisas. A maldade do homem, a justiça divina e a misericórdia de Deus. Neste capítulo é relatada uma grande rebelião causada por homens sem amor a Deus que reivindicavam o direito à liderança civil e sacerdotal contra o ungido do Senhor. Bem como um tumulto gerado pela não aceitação do castigo justo de Deus sobre os rebeldes. Concluindo com a expiação feita por Moisés e Arão para que todo o povo não perecesse. A rebelião uniu mais de 250 homens entre os príncipes da congregação e foi liderada por Corá, Datã e Abirão que de maneira disfarçada diziam defender o povo. Mas na realidade buscavam os seus próprios interesses. Corá via as vantagens do sacerdócio no Egito, sua riqueza e influência, e por isso ele almejou tudo isso para si. Por outro lado, Datã e Abirão reivindicavam a liderança civil por serem da descendência de Rubem, que era o primeiro filho de Jacó. Tudo isso era um grande retrato que a ganância humana é capaz de produzir. Amigos, toda essa inveja causou um transtorno muito grande, ao ponto de colocar o ungido do Senhor, Moisés, contra a parede. Mas uma coisa é certa. Deus toma para si a luta quando alguém se volta contra aqueles que ele mesmo escolhe. A tragédia resultante foi grande. Depois de uma noite, invejosos e invejados chegaram à frente da congregação. Naquele momento apareceu a glória de Deus e deixou clara sua vontade, reafirmando sua escolha e punindo tanto os rebeldes como os familiares destes diante de toda a congregação, já que os mesmos causaram qualquer manifestação, os mesmos recusaram-se a qualquer manifestação de arrependimento, nem os líderes nem as suas famílias. Incrível que mesmo diante do acontecido, o povo não se contentou e no outro dia voltou a reclamar de Moisés pela morte dos rebeldes. E Deus mandou uma praga que desta vez iria dizimar quase toda a congregação. Neste momento, ocorre a cena mais impressionante de todas. Moisés, depois de ter sido questionado, atacado, julgado, colocado contra a parede, começa a defender o povo diante de Deus. Ellen White diz que Moisés aqui, neste momento, tipifica a Cristo. Neste momento crítico, Moisés manifestou o interesse do verdadeiro pastor pelo rebanho ao seu cuidado. Suplicou que a ira de um Deus ofendido não destruísse inteiramente o povo de sua escolha. Por sua intercessão, ele reteve o braço da vingança, de modo que Israel, rebelde e desobediente, não fosse inteiramente consumido. Ao olhar para a obra realizada por Moisés, ao interceder pelo povo, enxergamos a obra de Cristo, a obra que Cristo realiza em nosso favor. A intercessão de Moisés por aquele povo rebelde representa a intercessão que Jesus faz por todos os pecadores. Que possamos confiar no amor de Jesus. Ele está intercedendo por nós agora. É este o trabalho de Cristo por nós, que nos dará a vitória final. Desfrute das bênçãos do Pai Celestial no dia de hoje. - Pai Celestial no dia de hoje Obrigado.